Então, fala galera, beleza? Lucas só está trazendo mais um vídeo comentário pra vocês, galera. No vídeo de hoje, mais uma desse tão dofa, mano. Aqueles Trogonoff 2 gostoso e que você gosta de comer no final de domingo na casa da sua avó. Com certeza, por que não? Então, mais um vídeo aí pra vocês. Hoje vamos trazer um novo modo aí. Três novos modos de jogo. Vamos gravar mais um aí. A gente gravou no último vídeo um CTF, ou Capture the Flag, ou Capturar a Bandeira, mano. Tanto faz, né? E hoje vamos ver qual modo a gente vai gravar. Sobrou aqui Rampage e Snipe Duel. Eu não sei o quê. O Snipe Duel provavelmente é um duelo de Snipe. Eu não sei se é um contra um ou é várias pessoas jogando. Provavelmente é um contra um. Então a gente vai ver esse Rampage aqui, que eu não faço a mínima o que é. Aparenta ser uma faca. Com certeza deve ser... Sei lá, mano. Vamos conferir ele. Vamos jogar esse Rampage mesmo. Ou o Snipe Duel, não sei. Quando vocês entrarem numa partida, vocês vão ver o que eu vou jogar. Então vamos lá. Fui! Bom, galera, chegamos a partida aqui, cara. De Snipe Duel, não é duelo, pelo que eu percebi. É Snipeada mesmo na fússia do vagabundo. Então, boa lá. Aparenta ser o mesmo mapa. Eu não sei se só tem esse mapa pra esse evento. Mas, né? É isso aí que tá aparecendo. E aí, meu irmão? Os caras ainda tem... Tem que dar dois tiros ainda. Aí complicou. Pô, eu acertei esse tiro em jogo. Eu acertei esse tiro, mano. Pô, mas não é possível o jogo. Tá no aquecimento ainda. Tranquilo. É, eu tô jogando bem. Tô jogando muito. Já deu pra ver que a minha habilidade de Snipe é absurda. Pena que é só M40. Poderia ser Alpen. Poderia ser Alpen. Vamos ruxar já no meiãozão. Sem pena. Ó, pegaram. Tem um cara em cima de mim, mano. Olha isso, mano. Eu vou... O certo era os caras terem pouca vida, né? Porque você tem que dar dois tiros no maluco. Ah! Quê? Ah, ele tá bugado, mano. Não é possível. Ah, ele trolou, velho. Eu acertei esse tiro. Zoguito maldito. Calma. Aí, pegamos um. Pô, Chico, você gosta do Snipe do BF, hein? Boa, time. Pena que não é Snipe do BF, mano. Do Bullet Force. Lá, lá Snipe lá é God. Calma, calma. Calma, calma. Esse cara tá mirando em mim. Oxi. É que a gente tem que mirar na cabeça, né, cara? Não é Alpen. Mirando na cabeça é Hit Kill. Ó, tá vendo? Se mirar no corpo, não é Hit Kill. Poderia, né? Preciso. Aí, tomou um HS, bem na fuça. Pegamos mais um. Dá aquela recarregada gostosa, zenzual agora. Se tivesse uma isquinha, M40, hein? Tive a negócio de tudo, mano. Ah, não morreu, mano. Dá uma puladinha aqui. Dá uma puladinha, vai. Nossa, essa aí foi gostosa. Que balinha zenzual, Lookshot. Tô vendo o maluco pulando ali. Pula de novo, vai. Aí, tomei. Calma. Perigo, perigo. Tem um cara aqui, hein? Nossa! Seu sinoscope aí, ô filho da mãe. Pegou e enchei. Dá aquela recarregada, cinco balinhas. Vamos voltar aqui, zenzual. Tamo ganhando a partida, tranquilo. Hum. Tem bullet drop não, olha. Não tem, né? Esse é CS, né? Battlefield, não, Lookshot. Hum. Se eu tomar uma bala, eu morro, hein? Olha o trick. Trick meio lento, mas tava lindo. Calma. Hum. Hum. Ué, foi aqui o meu ou foi do cara? Agora eu não entendi. Tomou no pé, não morreu. Tomou. Nossa. No meio da boca, cara. Nossa, mano. Tem que ir rápido. Quando você pular, você tem que pular rápido. Pular lento. Tomou uma bala. Tem um Manolo aqui, ó. Calma. Nossa, o Chameira muito rápido. Pode jogar Paquinha, galera? Nem sei, mano. É, pelo jeito pode. Os caras tão correndo ali. Nossa. O cara caiu que nem merda, mano. Vamos lá. Dá aquela ruxadinha. Pelo jeito pode usar faca. Vou fazer esse teste agora. Oxi! Tá trolando o jogo? Gente, a facada não pega, mano. Que isso, mano? Que isso, velho? O que tá acontecendo aqui, cara? Ó, tamo ganhando bem, mano. Os caras tão tomando uma bilada. Tem um cara lá em cima. Vai ficar vir na faca? Vai tomar na sua força, meu irmão. Então vem. Vem pro fight. Calma aí. Puxa a notificação. Ó. Pegamos mais um. Nossa. Aí pegou. Nice. Mais um. Oh! Que delícia, pai. Pegamos. Não, mano. Morreu. Tranquilizou. Tranquilizou a mira. Tranquilizou. Cinco balinhas ainda. Tem um cara à costa. Pegou, mano. Morreu. Só mais uma. Calma, Lukeshot. Calma, Lukeshot. Pô, mano. Os caras ficam travando aí. Complica, né, Tim? Ah, não sei como eu tô errando esse tiro, não. Vou parar de atirar nesse cara. Vou deixar o time matar. Carreguei que só tem uma bala. Calma. 32 a 11. Quatro minutos de partida ainda. Nossa, como eu errei isso. Eu acertei. Não, eu errei. Mano, olha isso, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha isso. Olha, olha, olha. O cara tá mais perdido que tudo, mano. Pô, facada nesse jogo. Ah, merda, hein. Vou falar pra vocês, hein. Olha. Não pega, não, mano. Olha isso, cara. Ah, tipo, a merda. Mano, não é possível. Porque esses caras estão jogando zoando, cara. Não é possível. Foi. Duas balas só que a gente tem. Mais um aqui na face da face. Ah, aí puxou faca, mano. Ô, Patrick. Aí tá na Disney, Patrick. Tem facosa, mano. Nossa, meu porquinho. Hum, foi quase, foi quase. Tá valendo. Pegamos. Tiro bonito. Só não paro por muito tempo. O cara tá mirando aqui. Parou de mirar. Relaxou. Pegamos. Tem uma nua ali agora, ó. Moscano. Toma. Aí tá gostoso, hein. Ó. Não, aí não, Lukshote. Errar a cara parado. Não tá valendo. Pega na faca mesmo. Nuba mesmo. Não morreu. Aparece na frente dele pra ele ver que eu existo. Percebeu que eu existo, mas percebeu morrendo. Não, o cara se mexe na hora. Aí, acabou a bala. Não puxa a barra de notificação, meu filho. Morre, mano. Aí, tô sem bala, nem eu preciso carregar, velho. Pô, calma aí, galera. Eu não vou ficar pegando na faca, não. Faca é no B, velho. Faca é no B. Tem que puxar a faca, não. Vai pro fight. Pegamos. Só na cacaça. Mais um. Nossa, mano. Muito forte. O cara tá... Um. E morreu. Mano, a mira não puxou, velho. Calma. Vou tomar. Nossa, errei um tiro feio. Tem que mexer um pouquinho na sensibilidade. Ela tá um pouco rápido. Mano. Ah, tava demorando pra eu morrer já. Pô, a partida não acaba? Dez horas de partida? Falta dois minutos ainda. Vamos lá, 57 a 22, mano. Fica parado, ô demônio. Isso é uma perereca. Ah, tô tentando dar HS, mas tá difícil. Nossa. Recarrega aí, recarrega o tijolo. Tem três caras me mirando. Ninguém me acerta. Não é possível, mano. Vocês são pior que eu. Nossa, tomou na beija. Toma. Tomou, mano. Morreu. Tomou, mano. Morreu. É, agora eu fiquei parado muito tempo. Minha mão tá começando a suar, velho. Quando começa a suar, começa a azedar. Nossa. Muito forte o TKS, Caio. É aí, um minuto de partida ainda. O cara mostrando aqui. Ah, não é possível. Os caras sempre andam quando atiram, mano. Isso é engraçado, isso. Ah, 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 ah. Tem uns caras aqui, ó. Tomou. Passou perto. Eu já vi outro aqui no canto aqui, mas, né? Vai pra cadeia. Vai pra cadeia também. Eu carrego o pimpolho. Vai no zigue-zague pra não tomar a balaça do cara nas tuas costas, que tu já tomou do mesmo jeito. Nossa, boa. Pegou, não morreu. Linda. Nossa, aí. TKS, Caio e joga. TKS, Caio e joga. Deu mais uma, mano. Que isso, mano? Mira, boneco. Morreu, velho. Como assim? Ninguém deu dano nesse cara, não? Toma, toma. O cara atrás de mim. Boa, time. Cinco segundos pra acabar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vai dar. Nossa, acertei. Beleza, mano. 38 barra 7, na verdade. A gente fez 6 assistência. Legal, legal, legal. Foi da hora a partida. Pô, modo da hora, galera. Dá pra treinar a Sniper aqui. O problema é que é a M40. Podia ser a Alp, né? Eu não sei qual é a Sniper aqui, mas acho que é a Alp. Seria Hit Kill, né? Você treinar ali um Kickscope, sei lá, o que você quer fazer. Fica ali, é melhor. Mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aí do que você achou do vídeo. Se você quer mais vídeos de Standoff, de Strogonoff 2 aqui, é só avisar. O próximo vídeo, talvez, de Standoff, do Bullen Força, ou sei lá. Ou a gente vai ver na hora que trazer. Mas é isso aí, galera. Fui!